Música Folha 1 de volta falando de um evento importantíssimo da nossa cidade, que o movimento da economia é uma ótima janela para os comerciantes e um momento de descontração para a família que vai às compras com preços especiais. É a 30ª edição da FEP que acontece de 2 a 6 de outubro no Parque de Exposições da Fundação Rural de Campos. Quem vem trazendo os detalhes, é claro, refazendo, reforçando esse convite para que estejamos lá, é o gerente executivo da CDL, Nilton Miranda. Obrigado pela visita, está sempre aqui com a gente. Enfim, FEP de volta. É, graças a Deus, né? Depois de dois anos e meio, nós estamos voltando e realizando a 30ª FEP. 20 anos de FEP, a primeira foi em 1999, e estamos retornando aí com a 30ª edição. As expectativas são as melhores, não só para quem vai participar, mas para o público que realmente faz bons negócios. Exatamente. Aproveito bem as oportunidades, porque todos aqueles que se instalam na FEP, os lojistas, eles vão com produtos e sempre com preço mais barato do que o que pratica nas lojas. É verdade. Às vezes o que a pessoa está há muito tempo querendo comprar pode estar ali por uma ótima condição de negociação. E a oportunidade é essa. São vários setores, né? São vários setores. Tem o setor de confecção, tem o setor de imóveis também. Então, tem de tudo. Calçado, vestuário, de tudo. Para adulto, para infantil, pode aproveitar a oportunidade. Sim, são horas agradáveis que a pessoa passa lá. Tem praça de alimentação, né? Seguramente devemos ter também o espaço da área aqui, diz para a criançada. Exatamente, sempre tem. Teremos alguma apresentação musical na Praça da Alimentação também, à noite, todos os dias. Inclusive, Dom Américo, no sábado, vai estar se apresentando lá. E na quarta-feira, na abertura, nós teremos a banda da Polícia Militar, trocando o hino nacional na sonoridade de achiramento das bandeiras, mas depois ela se apresenta na Praça da Alimentação, porque essa banda era espetacular. Ela toca muito o número do repertório nacional, né? E também devemos ter algumas crianças do projeto Oficina de Música da Polícia Militar. Que também é maravilhoso. E os oficiais, que são os músicos da banda, realmente são ótimos profissionais da música. Então, é uma emoção à parte. Todo lugar que eles se apresentam. E esse projeto social, com essas crianças e jovens, é também formidável. Então, vai ser uma noite de muita emoção. É muito bom. Isso logo no primeiro dia. Então, a pessoa vai, participa, acompanha a cerimônia, que vai ter vários momentos especiais. Exatamente. E nós vamos ter a possibilidade também de lembrar ali na abertura do empresário Edivá Freitas Chagas, da FEMAC, que se foi, Deus levou. E na abertura nós mandamos fazer uma bandeira da FEP. A FEP não tinha bandeira, foi idealizada e foi confeccionada. E no achiamento da bandeira, quem vai achar a bandeira da FEP vai ser Cicinha, que vai lá e estará presente também. Estarão os dois filhos, o Júnior e o Luciano. Estarão presentes lá também no achiamento da bandeira da FEP. Até porque o senhor Edivá foi decisivo para a criação da FEP, como comentávamos aqui antes do começo da relação. Em 1999, na gestão do presidente Marcelo Mérida, Edivá era diretor da casa e ele apresentou a sugestão. Em dado momento ele pediu a palavra e apresentou. E imediatamente foi aprovado pela diretoria. Era um evento para ser realizado uma edição por ano, mas a primeira edição foi um sucesso tão grande que já no ano seguinte nós já fizemos duas edições. E veio assim, abril e setembro, abril e setembro sempre fazendo. Realmente sempre foi um sucesso, com um bom comparecimento do público, oportunidade realmente de muita coisa boa. E tem gente que tem boas recordações quando se ouve falar em FEP, o pessoal olha, não sei o que, importantíssimo o que eu sonhava que comprei na FEP. Quer dizer, tem essa coisa das boas recordações. E a própria CEDERI que tem essa tradição, não só com os lojistas, mas com a comunidade, esse elo positivo. Estamos com o Centro Amil recém encerrado, foi uma promoção maravilhosa que movimentou a economia, a alegria das pessoas que recebiam os vales compras. 27 consumidores receberam mil reais cada um em vales compras e foram nas lojas que participaram da promoção e fizeram suas compras e pagaram com os vales compras. É muito bom, muito bom. Com certeza em breve teremos mais alguma novidade do Centro Amil. Natal. Mas não vai ser Centro Amil, né? Vai ser, deve ter o conto nome, né? E abrangendo a cidade, não só o Centro. Não, essas promoções... Ali foi um laboratório. E deu muito êxito, pois é. E também uma sugestão, em uma reunião de diretoria, o nosso diretor Roberto, que era também o presidente do Sindicato Comércio Varejista, ele pediu, no momento de ele falar, ele apresentou a sugestão. E foi aprovada, cada um deu uma ideia aqui, outra ideia ali, aprimorou e lançou e foi um sucesso. Sucesso, todo mundo só falava nisso e as pessoas esperavam aquele momento que o senhor conduzia todo dia às 11 da manhã, em ponto, tocou o sino da catedral, começava o sorteio, as pessoas esperavam para ver. Então, movimenta o centro também, movimenta aquela área, que é o coração da cidade, que é o calçadão. Foi uma ideia muito boa. Falando em datas, dia da criança chegando também, sempre esperado, embora os eletrônicos hoje estejam na vontade da maioria das crianças, o brinquedo realmente é fundamental. Toda criança gosta de um brinquedo, gosta de uma roupa nova, então, os lojistas que trabalham com artigos infantis estão aí esperançosos que no dia 12 de outubro, que aconteça um crescimento, estão aguardando um crescimento entre 6% e 8% em relação às vendas do ano passado. Sim, depois tem a Black Friday. Exatamente. E depois o Natal. O Natal realmente é o ponto máximo e como se espera, no ano passado já houve um crescimento e esse ano a expectativa é realmente de algo melhor, para que as pessoas possam, de fato, proporcionar a elas e aos seus familiares um bom Natal, comprando aqui, que é o que a gente sempre fez, valorizando o começo, até porque todo mundo conhece alguém, que é proprietário de loja ou que trabalha em algum setor do começo. É, tem que seguir aquele lema que Campos tem tudo para você, não precisa ir lá fora para fazer compras, prestigia o comércio local. É verdade. De quanto o comércio paga impostos, o comércio dá emprego para os comerciais, então, ele é muito importante. Não, é realmente, o comércio movimenta a cidade, é a alegria, é o colorido, né? Você vê, quando uma loja se fecha, aquele espaço daquela rua perde o brilho. Quando uma nova loja chega, aquele brilho é recuperado. E hoje em dia está tudo tão moderno, né? Letreiros modernos, os pontos comerciais, vitrines com iluminação moderna, enfim. É realmente a grande graça, o coração da cidade, principalmente do centro da cidade, centro antigo, né? É o comércio. É o comércio, exatamente. Olha, então, no finalzinho agora, o seu reforço, o seu convite que dá um crédito ainda maior para que todos estejam na FEP. A partir do dia 2, a próxima quarta-feira, abre para o público a partir das 14 horas e a solenidade de abertura será às 19 horas. Então, estão todos convidados, participem, participem da solenidade, participem, façam suas compras, cheguem até a FEP, que será, como sempre, um bom preço e uma boa mercadoria. É isso. Obrigado pela atenção, pela consideração. Sempre temos muitos encontros bons ainda, esse ano, para poder movimentar aqui os assuntos da CDL. Nós é que agradecemos o apoio sempre de vocês. E nós agradecemos a sua audiência, reforçando o convite para que você fique conectado a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação. Temos a recém-chegada Folha FM, que é sucesso aqui na cidade, a nossa Plena TV, com programas variados, o Jornal Folha da Manhã, que é a entidade mãe, está há 41 anos nas bancas de terça e domingo, mostrando que a diferença está na qualidade, e o nosso espaço digital, que é o portal folha1.com.br, atualizado praticamente de minuto a minuto, com notícias de campos do Brasil e do mundo. Para você, uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri